E aí galera, tudo bem? Tudo bem? Estamos no DCS World, notícia urgentíssima, notícia urgentíssima aqui no nosso canal de notícia. DCS World, pessoal! Veja o que nós temos aqui na madrugada de hoje. Estava vasculhando informações sobre o F-15E Strike que a Raziban vai lançar logo logo aqui no DCS. E veja o que eu achei, pessoal. Estava vasculhando aqui, passei lá no Facebook dele, não achei nada. Depois fui lá no Twitter. Não, no Instagram. No Instagram não achei nada. E aqui no... Esse eu acho que é esse que eu estou. Eita, né? Esses caras com várias redes sociais é complicado. Achei esse vídeo aqui, ó. Deixa eu só tirar o som aqui com problemas direitos autorais. Você sabe como é que é o YouTube, né? Esse pessoal gosta de encher o saco da gente. Pera aí. Deixa eu dar um play aqui, pessoal. Pera aí. No finalzinho do vídeo aqui tem uma mensagem bem clara, que é o que faz parte da... Da puxada pra vocês aí. Veja aqui o que eu achei. Pera aí. Aqui, ó. Pré-encomenda 3 de fevereiro. Raziban Simulator F-15E Strike. A águia tá chegando, pessoal. A águia tá chegando. 3 de fevereiro. Pré-encomenda. Não é oficial não, pessoal. Não é oficial não. Sabe como é que é o pessoal lá do DCS, né? Enquanto eles não falam, a gente não assina embaixo. Mas tá aqui. Tá aqui. Se você for lá aqui no site deles, no YouTube, é o mesmo vídeo. E se você ler os comentários aqui, o pessoal nem acha que nem olhar o final do vídeo. Eu falei, vou olhar cada segundo. Cada segundo conta. E no finalzinho aqui, a mensagem é bem clara. Pera aí. Eu mostro pra vocês. Aqui, ó. 3 de fevereiro. Pré-encomenda F-15E Striker. 2023, o ano da águia. Ha-ha! É isso aí, pessoal. A máquina tá chegando. F-15E Striker. Pré-encomenda 3 de fevereiro. A máquina tá chegando, pessoal. É bem provável que amanhã ou segunda-feira deve ter algum anúncio oficial lá do DCS. Que, por sinal, vou até dar uma olhada aqui, pessoal. Vai que eles... Eles ainda não tão sabendo. Ha-ha! Ainda não tem nada aqui, não. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Mas vamos esperar. Vamos esperar. Olha, isso aqui não é a informação oficial. Mas se você ver aqui no finalzinho do vídeo... Aí, ó. Pré-encomenda F-15E. F-15E Striker. Final de 2023. Que final de 2023, filho? 3 de fevereiro, ou seja. Pré-encomenda 3 de fevereiro. A máquina está chegando. O F-15E Striker. Vamos esperar a notícia oficial até semana que vem, pessoal. Mas, basicamente, é esse aqui. Não é oficial, não. O cara disse aqui no vídeo dele, ó. Pré-encomenda 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, já começa o pessoal a vender. Os F-15E Striker. Essa é a notícia urgente, pessoal. Se você for no Twitter, ele também tweetou aqui. Só que... Sabe como é que esses caras é, né? E se você não notou, já tem algumas semanas que o cara só está jogando material na internet. Só jogando material na internet. É vídeo, é foto, é uma cutucada ali, uma insinuação ali. Mas a máquina está chegando, pessoal. É isso aí. Notícia urgente. F-15E Striker. Pré-encomenda 3 de fevereiro. Vamos lá. Vamos gastar mais um dinheirinho com o nosso novo simulador. Descesso hoje. Valeu. Fui. Naquela esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. E, por favor, compartilhe o vídeo. Senão, o YouTube não distribui. Valeu. Fui. F-15E Striker. F-15E Striker.